Oi, oi, é o Bandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me. Depois de um tempinho, assim, que eu não gravo aqui as atualizações do Adopt Me. E, gente, hoje tem tanta novidade aqui que eu não sei nem por onde eu começo, né? Porque teve várias atualizações, então uma delas aqui vocês já estão vendo, que é o apartamento, pessoal. Eu tô um pouco atrasada? Eu tô, gente. Eu sei que eu sou um pouco atrasada aqui, mas tudo bem. Olha só, pessoal, esse novo apartamento aqui que chegou no Adopt Me. É muito lindo e já tá decorado, pessoal. Eu já trouxe aqui prontinho pra vocês verem. Então, pessoal, já deixa o seu like para andar, acho que se inscreva aqui no canal, hein? E, gente, quem me ajudou a decorar aqui foi a Ana Games Azevedo. Então, um beijo para a Ana. E, pessoal, eu vou fazer aqui um mini tourzinho ainda. Ele não tá em... Opa! Tô até bugando já, gente. Ele ainda não tá pronto, né? Mas eu vou fazer um tourzinho aqui pra vocês do que já tá pronto. Bom, gente, ele é tipo um hotel, assim, pra cachorro, pra gente, tanto faz. Aqui é a recepção, ó, pra gente ficar aqui, tipo, recebendo os clientes, né? Maravilhoso. Aqui tem, tipo, um lugarzinho pra assistir televisão, sabe, gente? Que daí você pode chegar aqui, pode sentar e pode ficar vendo TV enquanto você, tipo, você espera, sabe? Pra ser atendido. Aqui tem um lugar pra pet, gente, ó. Pra eles também esperar, né? Que eles não podem ficar esperando em pé. Aqui, gente, é tipo um lugarzinho de... pra ficar de boa, assim, sabe? Curtindo a vida. E deixa eu ver o que mais que tem pra vocês. Tem pra vocês, tem pra mostrar, gente, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui é um quarto, na verdade, são multi-quartos, ou seja, é tipo tudo junto, sabe? Aqui é a cozinha, gente, ó. Aqui tem o lugar de comer, né? Aqui tem uma sala. Aí a gente tem que dar a volta aqui. Eu vou em primeira pessoa, porque, né, pra vocês enxergarem direito. Aqui tem mais uma sala, né? Aqui é só uns lugarzinhos de lazer, né? Aqui, gente, tem um quarto de panda. Olha só que lindo, gente. A Ana construiu super bem. Olha só o banheiro, gente. Eu nem tinha visto o banheiro ainda. E olha, tem bambu, tem um panda aqui na parede. Nossa, gente, muito lindo. Tem até uma árvore de panda aqui. Olha só essa cama, que fofa, gente. É numa nuvem. Muito fofa, galera. E deixa eu ver o que mais aqui tem aqui neste quarto, para mostrar para vocês. E aqui tem mais um lugarzinho, ó, gente. Aqui é um lugar que dá de você cuidar do seu pet, ó. Que dá de colocar o pet aqui e tals. Agora, vamos lá para o outro quarto, gente. E no final desse vídeo, eu vou mostrar uma coisa que eu queria há muito tempo. E que eu consegui, gente. Eu consegui, gente. Eu nem acredito que eu consegui. Calma, só tem mais esse quarto aqui, gente. Que é um quarto meio que de bambu, assim. Meio que de panda mesmo, olha. Tem a sala. Tem... Aqui tem mais um quarto, olha, gente. E aqui tem a cozinha também, galera. Então, esse é outro quarto. E, gente, aqui para cima, eu não construí nada ainda. Tipo, não tem nada. Tá os quartos normais. Tirando essa parte aqui. Que eu acho que vocês devem conhecer, né? Ó, vou dar um spoiler. Ó, quem conhece, quem conhece. Quem não conhece, não conhece. E aqui tem mais um quarto vazio, gente. Então, é isso, pessoal. E agora, eu vou descer lá embaixo para mostrar para vocês a super novidade aqui, gente. Olha, primeiro eu quero agradecer a um inscrito que se chama Guilherme. Que se não fosse ele, eu não teria conseguido este pet. E um salve para a irmã dele também, que é a Yasmin, que é inscrita aqui do canal. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ó, como tem aqui no cantinho o recompenso da estrela. Agora, a cada dia que a gente entra no Adopt Me, a gente acumula essas estrelinhas. E com essas estrelinhas, a gente pode ganhar uma dessas coisas aqui. Tem itens, tem novos pets. E tem o ovo dourado, gente. Que precisa de 660 estrelas. Eu nem sei quantos dias precisa entrar aqui no Adopt Me para conseguir esse ovo. Ele é muito raro, gente. Ele é, tipo, muito, muito raro. Então, eu vi poucas pessoas, assim, com esse ovo. Que eu conheço, assim, dos meus amigos que tem é a Melzinha. A Melzinha Mel, que eu vi um vídeo dela. Mas fora isso, gente, eu não vi muita gente, não. Então, e eu não consegui o ovo. Mas eu consegui, gente. Gente, uni! Gente, eu acho que bugou aqui. Ah, tá, é porque tá de noite. Pera, de noite ele é meio feinho, gente. Calma, quem não é tão feio assim? Vamos esperar aqui amanhecer para eu mostrar para vocês como ele é. Enquanto isso, eu falo para vocês que a Ana falou com o inscrito que o inscrito conseguiu trocar comigo. Então, por isso, obrigada, Guilherme. E eu sou muito feliz porque eu tenho esse uni. E eu vou lá fora, gente, para mostrar para vocês. Ele é muito lindo, gente. Vocês não têm ideia. Não quero me achar, gente. Sério, não quero me achar. Mas é que ele é muito lindo. Eu realizei um sonho porque esse pet era um dos meus sonhos aqui do Adopt Me. Então, olha, gente. Ele é muito perfeito. Agora que tá de noite, ele fica até que feio. Ele fica meio feio, assim, meio feio. Mas quando vocês... Quando o sol raiar aqui no Adopt Me, vocês vão ver que ele é muito maravilhoso. Então, eu vou esperar que amanhecer e eu já volto com vocês. Pessoal, amanheceu aqui. E olha só que coisa mais linda, gente. Não, olha isso aqui, gente. Gente, ele é muito lindo. Ele é extremamente lindo. Vou entrar lá dentro de novo para vocês verem que aqui ele pega... Tipo, ele coiseia as coisas. Gente, olha isso. Que lindo. Olha esse azul, gente. Ele é muito brilhante. Olha, agora vai dar de ver melhor. Gente, ele é dourado. Ele é muito lindo. Eu nunca vi pet tão lindo assim. E, pessoal, vocês que vão escolher aqui o nome desse Uni, que por enquanto tá Uni, mas ele vai ter outro nome. Então, comenta aí agora um nome criativo. Pode ser de menino ou de menina, tanto faz. Contanto que vocês comentem aí. E, talvez, num próximo vídeo, eu vou falar pra vocês daí. Eu vou trocar aqui o nome. E eu vou falar de que inscrito que eu escolhi o nome, pessoal. Então, comentem. Olha, eu vou voar aqui nele pra vocês verem, ó. Uuuuh! É muito lindo esse pet, gente. Eu amei. E ele não é de Robux, gente. Vocês podem conseguir se vocês ficarem entrando aqui, ó, todo dia no Adopt Me, ó. Que daí, quando vocês juntarem 660 estrelas, vocês conseguem pegar um ovo dourado, pessoal. Então, todo mundo pode ter um pet desse maravilhoso. Mas, pessoal, vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Foi um pequeno vídeo só pra mostrar as atualizações aqui e tudo mais. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho